Dini, uma receita para usar peito de frango. Vamos fazer esse frango que está gostoso. Farinha, manteiga, ovo, sal, que vai botando na água aos poucos até dar ponto. Geladeira. Cebola, alho, tomate, frango enfiado, caldo de frango ou de legumes, molho de tomate, sal, pimenta, azeitona, sal e cebolinha. Separa um terço da massa para cobrir o empadão e outra parte a gente vai abrir. Só colocar o seu recheio. Uma bela camada de requeijão. Vai ajeitando a bordinha aqui, botar para dentro do tabuleiro. Gema de ovo batida. E claro que a gente vai deixar bonito, né? Porno 180, 40 minutos. E na boa, se eu fosse você, eu correria para o mercado agora para fazer esse empadão. E aí E aí